Olá pessoal, tudo bem com vocês? E bem-vindo de volta à Receita de Mãe Porque hoje, gente, eu trouxe uma receita de uma sobremesa que é muito fácil de fazer e fica uma delícia É pudim de morango, isso mesmo Mas esse aqui, pessoal, é um pouquinho diferente Mas garanto que vocês vão gostar Mas antes, se você não for inscrito, já se inscreve no canal Deixe seu joinha, divulgue com os amigos E não esqueçam de estar clicando no sininho Para vocês receberem todas as notificações Que todos os dias eu estou postando novidade para vocês Então, vamos começar nossa receitinha E para nossa receita, no leitificador Nós vamos bater 500 ml de leite 3 ovos 2 latas de leite condensado E uma caixinha de morango picado Vamos bater por 3 minutinhos Deixei bater bem Agora vamos transferir para a forma E aqui eu tenho essa forma já com a calda Ela é de 21 cm, tá? Essa calda aqui eu já tenho no canal E vou deixar na descrição do vídeo o link para você estar conferindo E agora nós vamos levar ao forno em banho-maria A 180 graus E eu marcaria os minutos que vai ficar assando E passo para vocês Vamos lá Bom pessoal, o nosso pudi ficou assando por 1h20 Tá vendo? Já deixei esfriar Então agora nós vamos desenformar E olha só pessoal, o nosso pudim de morango Olha só como que ficou Tá vendo? Olha que maravilha, né? E agora vamos decorar com alguns morangos E também aqui dos lados, gente Beirando, né? A nossa calda Gente, e fazer essa sobremesa aqui Para colocar na mesa No final do ano Fala sério, gente Se não fica uma coisa mais linda, né? Para decorar a mesa Olha só Então pessoal, não deixe de fazer, viu? Aqui ó, é sucesso garantido, hein? Vai chamar a atenção Dos seus convidados E olha só pessoal Essa sobremesa De morango Se não vale a pena, né pessoal? Tá fazendo para as festas de final de ano Então agora nós vamos cortar um pedaço Para experimentar essa delícia Vamos lá Olha, gente Olha só isso aqui Vou pôr aqui no prato Coloquei aqui no prato E fala sério, pessoal Se esse pudim aqui Não é de dar água na boca Então agora Vamos experimentar essa delícia Vamos lá E agora chegou a hora boa De saborear Se deliciar Com esse nosso pudim Porque olha, gente Se não vale a pena, né? Vamos experimentar Hummm Pessoal Mas está muito bom Uma delícia Gente, ficou ó Uma delícia E vale super pena Vocês estarem fazendo aí Na casa de vocês Que é sucesso garantido Pessoal Então essa é a nossa receitinha de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Super beijos Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau